O peido da vaca... Lá vem ela com essa porra. Ele é muito poluente, então... Fazendas de gado... Puta que pariu, começou. São muito... Fontes poluidoras. Exato. Mas o que não é poluidor? Porque também, pra fazer o pasto, você tem que o quê? Os fungos. Os fungos não são poluidores. Adoro. Inclusive, você sabia que é o maior reino do planeta? É o que mais tem... Acredito, bilhões, mas... Seres, o que mais tem seres... E eles são todos interligados. Sim, mas o peido da vaca não vai... Não altera. Altera. Não espalha fake news, altera sim. O pum da vaca é resultado da destruição... Metano. Não é só o pum, né? São vários fatores. Porque, por exemplo, pra você ter... Desmatar, pra fazer o pasto... Pra você alimentar, quantas pessoas tem no mundo? Amigo, eu só vou te falar uma coisa. Quantas bilhões? Uma fonte de proteína que tem num bicho de uma tonelada... Eu acho que a massa... Tudo cheia de hormônio. ...ocupa o espaço que uma vaca ocupa... Ai, caroca, não seja tão raso, né? Bom, então fala... Mas eu falo por vocês. Todos que tem uma tonelada... Não é uma grande maioria menos. Mas a massa é concentrada. Eu acho que o gado hoje, os frangos, eles são responsáveis por não ter fome no mundo. Eu acho que se todos fossem veganos, eu acho que não ia ter espaço pra fazer tanto plantio, caralho. Mas você nunca ouviu falar que o futuro todo mundo vai precisar comer inseto? Porque é uma grande... Vamos lá, vamos lá, olha só. Fonte de proteína. Apesar de você não gostar de comer bichinhos, você é a favor de comer inseto? Cara, vocês estão viajando, na boa. Olha só, presta atenção. Presta atenção numa coisa. Vamos falar de... Não precisa ser Einstein pra entender essa conta. Chamou a gente de burro. Não, olha só. Não é burro, não. A gente é formado por um sistema que serve duas coisas. Violência e doença. São as duas principais indústrias do planeta. A indústria bélica, que é a que mais fatura no mundo, que é a do armamento, que é a da guerra. Acho que é do sexo. E a segunda... Onde tem muita guerra também. A segunda farmacêutica. A segunda indústria farmacêutica. Então é o quê? Violência e doença. O mundo gira em torno disso. E sexo? Você acha que a gente está saudável? Você acha que o jeito que o sistema foi montado no planeta, o planeta está saudável e as pessoas estão super saudáveis? Não, carioca acha. Eu não acho. Não, eu não acho. Eu acho que o ser humano tem um livre arbítrio. Por mais que seja o sistema, você é um cara que não... Pelo que você está me dizendo, pelo que você está relatando, você é uma pessoa que não está se posicionando dentro de um sistema, por mais que esteja. Você se rebelou contra ele. Não é rebelde. Aquilo que você acredita, mas antes é liberdade. Olha só. Ele não tem nada a ver com o rebelde. Olha só. Ué, ele não come carne. Quer dizer, ele já não... Não, mas olha só. Para você produzir... É uma opção. Cada um tem essa opção. Para você produzir um quilo de carne... Um quilo de carne. Hoje a gente está falando de sustentabilidade, né? Certo. Então vamos lá. É o papo da vez, né? A gente está vendo que o mundo realmente não está aguentando. Mas vamos lá. Eu vou fazer outro desafio. Você fala da vaca e eu falo de um outro, de uma fruta. Mas você concorda comigo que o mundo está em chamas? Que o mundo está... Rapaz, o mundo tem muita gente, brother. Mas enchente... Que Deus te perdoe. Mas é verdade. O mundo tem muita gente. Ele acha que está acontecendo isso. Que está acontecendo porque o mundo tem muita gente. Claro, o mundo precisa comer, caralho. Então tem que acabar. Não é isso. Ou você surta ou você atura. Não tem jeito. Vamos lá. Você falou da vaca. O Kiko... Vai lá. Diga da vaca aí que eu vou te dar um outro dado. Para você produzir um quilo de carne, você tem um gasto de quase 20 mil litros de água. Tá. Para você produzir um quilo de feijão, você não gasta nem mil litros de água. Agora, vamos fazer a conta. Você com um quilo de feijão, quantas pessoas você alimenta? Não sei. Um quilo de feijão. Você sabe cozinhar. Você sabe fazer... Um quilo de feijão? Dá para alimentar quantas cabeças? Umas oito. Umas oito cabeças. Então vamos comer só feijão. Ninguém come só feijão. Mas olha só, o feijão... Vocês devem ter um alimento... O feijão. Maravilhoso. Vamos falar do feijão. Vamos falar do feijão. Não, eu quero falar do abacate. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí.